FESTA! Família Boa comemora Alonso, Liângelo e Lamelo na NBA. Tem um pouquinho? Comemora só Lamelo e Alonso na NBA. DETERMINAÇÃO! Westbrook diz que quer ser MVP de novo, com isso vai para um time onde ele pode ser individualista. CASOS DE FAMÍLIA! Urban critica seu padrasto Kevin Durant e diz que seu pai Lebron deixava ele ficar mais tempo com a bola. ECONOMIA! Antetokoun fecha contrato de mais de um bilhão de reais e diz que está preocupado com como vai pagar a conta de água e luz no mês que vem. Em tempos de pandemia, Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings e New York Knicks são privilegiados e vão conseguir assistir a NBA do camarote. Essas notícias só servem para dizer que a NBA está voltando e vai ser legal demais e também para dar início ao Shua News. Boa noite, meu nome é Tito Bruno e seja bem-vindo ao Shua News. Como este é o último programa do ano, nós vamos... Não, este programa não faz nenhum tipo de merchan. Mas antes de começar o programa, eu quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei de Natal antecipado. Olha este DM7 modelo Ric Flair. Olha que maravilhoso o Ric Flair aqui. Olha as iniciais do Ric Flair. DM7 com asinha para você voar igual o DM7 na quadra para você meter uma bolinha de três, para você jogar igual a ele, porque é Dame Time agora. Mas era só isso que eu queria mostrar. Agora vamos falar sobre a receita do dia e quem mais entende de comida do que de Gabriela. É com você, Gabi. Olá a todos, olá Bruno, Oxi, eu e o DM7 tivemos aqui fazer a receita que vocês estão pedindo há muito, muito tempo. Ela é uma receita em homenagem a você, Chiquitito Bruno. É um petisco low carb, mas que vem com muita energia para todas as bolas de três que você quiser colocar e meter na cestinha. Todas. É um petisco do que pode vir a ser uma temporada mágica, com gostinho de MVP. É um snack com um punch valioso de habilidade de bola. Vamos aos ingredientes? Nós vamos precisar de uma folha de arremesso do meio da quadra. Para o recheio, pedaços de velocidade de arremesso, uma quantidade generosa de visão de jogo, uma pitada de unanimidade de MVP e muitos, muitos títulos da NBA. Junta tudo e confia porque o snack é de qualidade. Antes de encerrar essa receita maravilhosa, olha só o que eu achei! Teremos curry, mas a receita não pedia curry, mas eu vou colocar... É um snack ala curry! Saborossíssimo! Estamos morrendo de saudade de você, NBA. Pode vir, estamos prontos! É com você, Bruno! Realmente, Gabriela, curry fica bom com tudo. Chegamos ao final do ano e com ele vai iniciar a temporada da NBA e nós queremos fazer uma homenagem para aqueles times que são favoritos. Realmente, as finais estão logo ali. E agora vamos falar com quem mais entende de horóscopo. É com você, Carolina! Obrigada, Bruno! Vamos agora para a leitura do tênis e descobrir o que o nosso menino de ouro pode fazer para melhorar suas habilidades. Menino de ouro amado por tantos e todos, exceto por Guilherme Giovanoni, mas não precisamos falar sobre isso agora. E aqui, agora, tenho essa leitura bem especial deste tênis que é dourado como ele vai ser nos próximos anos. Aqui, neste cadarço de corda, podemos ler. Aproveite o final de semana para treinar e colocar algumas coisas em ordem. Assim, as suas bolas de três fluirão melhor. Mesmo sendo difícil, com muita marcação, homem a homem Conseguirá chegar ao topo. Mantenha a fé. O MVP está no seu caminho. Cuidar um pouco mais da defesa não será algo tão ruim assim. Mude alguns hábitos que não fazem bem para você e verá a diferença. Seja sábio e saiba passar a bola. Aprenda que sozinho não chegará a lugar nenhum. Nem Lebron conseguiu. Não acredite que você conseguirá também. Não permita que nada tire a sua paz. Haters estão aí. E memes também estarão. Foque no seu objetivo. De volta para você, Bruno. Trey! Muito obrigado, Carolina. Agora toda vez que assistirem o menino Trey jogando, eu vou lembrar de Trey. E agora o Shua News gostaria de passar uma mensagem de final de ano a todos vocês. Agora que a pandemia acabou, o Guilherme Giovanoni foi até os Estados Unidos e fez uma exclusiva com o James Harden. Giovanoni, pergunta se ele vai sair do Rockets. É isso aí, Bruno. Como você pode ver, eu estou nos Estados Unidos mesmo. Porque no Brasil nós já temos vacina, já está todo mundo vacinando, né? Então, peraí que eu vou perguntar para o James Harden. James Harden? Você quer o Hilton ou não? Responde aí, pô. Com você. Sempre trazendo aquela notícia quentinha, hein, Guilherme? Esse foi o Shua News. Deixe seu like, comenta, compartilhe para todos os seus amigos. Como a NBA está voltando, o Shua conseguiu imagens exclusivas do Chris. Fique agora com essas imagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho